Música Veja a minha luz, a minha salvação e a Ti me renderei Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei Oh, Tu és santo, ó Senhor Oh, Tu és digno de louvor Só em Ti confiarei, eu nada temerei Em vez de eu me rei, hoje eu sei que Ele está E um dia voltará, o céu pra nos piscar Pra sempre reinarás, aleluia Música Música Veja a minha luz, a minha salvação e a Ti me renderei Música Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei Música 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 O céu já vou buscar, pra sempre lembrar, aleluia Nem te confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei Pois eu sei que ele está, que um dia voltará O céu já vou buscar, pra sempre lembrar, aleluia Pois eu sei que ele está, que um dia voltará Vem Senhor Jesus, vem Jesus Maranata ora, vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Maranata ora, vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Maranata ora, vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata ora, vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata ora, vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata ora, vem Senhor Jesus Vem Jesus Maranata ora, vem Senhor Jesus E aí